E hoje chegamos a homenagem de número 610 do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso doutor Tobias Muzagel. O Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e o Tírculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo companheiro Rolando de Arola. Hoje vamos homenagear a família Dulce. Já como Dulce já era casado com Maria Pierina em 1864, quando decidiu deixar a Itália e tentar a sorte no Brasil. O casal tinha o filho Pietro. A família veio morar em Itatiba, que lembrava bastante a região da Toscana, terra natal dos dois. Em 1889 nasceu mais um filho de Giacomo e Maria, Júlio. Adulto, ele conheceu a Natália Camargo, que era conhecida como Natália, com quem se casou em Itatiba em 1909, no ano que nasceu o Paulista de Jundiaí também. Este casal teve seis filhos, Aurora, Julieta, Lígia, Irineu, Romeu e Clarice. Júlio herdou o sítio do pai. Numa viagem a São Paulo, conheceu Paulo de Abreu Fonseca, que ofereceu a ele a oportunidade de abrir uma concessionária da Chevrolet em Itatiba. A agência foi um sucesso. Em 1930, Júlio trouxe o negócio para Jundiaí, abrindo a concessionária na Rua do Rosário por mais de 30 anos. Os filhos de Júlio, Irineu e Romeu, tocavam o negócio. Nesta época, os irmãos Luquini eram mecânicos da concessionária dos Doce. Na década de 60, com a morte de Romeu, Júlio ficou deprimido e decidiu vender a agência para a família Luquini. Irineu, doce e pai da senhora Pérola, que nos contou um pouco da história desta família, Ele nasceu em 1914. Se mudou para Jundiaí em 1938 e pouco tempo depois conheceu Adalgisa Neto, descendente de portugueses. Eles se apaixonaram e se casaram em 1945, na então matriz de Nossa Senhora do Destego, hoje Catedral. Após o fechamento da concessionária, Irineu trabalhou no comércio até se aposentar. Ele era católico fervoroso e morreu em 1982, com 68 anos. Com Adalgisa, Irineu teve três filhos. Pascual Maria, casada com Cássio Jogurta Fraga. Pérola Maria, casada com Ulisses Ferraresi. E Pascual Antônio, casado com Lucila Mingotti. Adalgisa Neto, doce, artista plástica. Fez várias exposições em Jundiaí. Também jogou basquete, defendendo a seleção da cidade em vários torneios. Ela faleceu aos 95 anos, no dia 31 de dezembro de 2009. Para representar a família Dulce, está aqui um velho amigo. Pascual Dulce, que foi presidente da Liga Juniante do Futebol de Salão, esportista, torcedor do Paulista, descendente de italiano. Bom dia, Pascual. Parabéns pela homenagem à sua família. Bom dia, Adilson, Girola, do programa Cante Itália. Estamos aqui para contar um pouco da família Dulce, a família tradicional de Jundiaí, com a qual você expôs aí no texto. E agora você tem, agora vamos fazer o conteúdo, uma loja de doces, né? Quer dizer, douti, douti, lembra com douti também. Sim, é uma rima, douti, é douti. A gente já trabalha há 20 anos, fazendo uma propaganda aqui, a delícia faz em pedaços, né? Com quatro lados de Jundiaí, e tem um sucesso, graças a Deus. Muito trabalho, muitos funcionários, né? Hoje nós contamos com 40 funcionários. Então é uma luta, nós temos que ligar, mas gratificante. Minha esposa, junto com a sócia dela, toca o negócio, eu fico mais na parte administrativa, meu filho toca também uma parte, e estamos aí, brigando um pouquinho. Na geração anterior, carros, e agora, doces. É, é, você vê, né? Meu pai começou com uma história aí, e era até gozado que, na, 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 o do Rosário, quando fez o negócio, era o que era o credinino. Sim. Tinha uma bomba de gasolina que ficava na calçada, né? Eu lembro dessa bomba aí também. Era uma tradição, acho que era a única em Jundiaí. Tinha na esquininha da rua, sem saída ali. Na esquininha do lado tinha a Luquini. Exatamente. Então, começou e depois os Luquini pegaram o negócio. Hoje o Luquini é um sucesso aí na cidade. Aliás, a Luquini era em frente, onde era a Luquini que veio depois, né? É o... Na rua Amigário, o JJ Rodrigo. Ah, lá embaixo, exatamente. Lá embaixo. O meu avô começou, os meus pais, o Luquini assumiu, depois mudaram pra lá e hoje... Porque nós estamos velhos, né, Pascal? Puta, eu nem paro. Estou com dois anos. Eu estou com 63 anos. Estão em 10 a mais que eu. Você é de 49, eu sou de 59. Mas mantém as origens italianas também, né? Como eu parei pra você, nós estamos na sexta geração. Sim. Casado com o Silasso, teve dois filhos. E eu tenho um neto hoje, né? Também esportista, jogador do nacional. Ah, é? Você tem um lá no Japão. Foi lá pro Japão? Tem um filho meu que mora em São Paulo e fez essa loucura de ir pro Japão. Pra ver o Corinthians? Pra ver o Corinthians. Você tá lá de Pagetino? Eu sou Santista. Bom, o Santista é um corintiano. Como é que não tem palmeirense nessa palmeira? Não tem. Não tem, sim. A minha esposa, ela é descendente italiana, ela gosta do palmeira. Não pode, mas gosta. O Corinthians nasceu ao berço de uma dissidência de palmeirenses, né? Foi aí que nasceu a torcida. Nasceu o Corinthians graças a uma dissidência de palmeirenses, como foi também a escola de samba, a tradição da Portela, a Rui de Herda. É, hoje os meus filhos, meu neto, não perde um jogo do Corinthians. Na Libertadores, eles foram em todos os jogos de Júliaí. E meu filho só não foi pra Itália, porque eu não falo, ele trabalha junto com a gente, e nem, se nem possível, ele vai agar. Mas, não vai ter a oportunidade pra seguir essa religião. Quem diz, eu sou cientista, mas eu sou corinthiano. Não tem problema, é tudo alvinego, né? Então tá bom. É tudo de boa na gente, né? Você já foi pra Itália? Não, eu não tenho ideia. Eu tenho um grande sonho, minha esposa é esse grande sonho, de ir pra Itália. Onde a gente vai fazer isso? Por que nós estamos velhos, mas ainda dá pra chegar lá. O dinheiro não falta. Agora, o Pascoal, como é que vocês fazem pra reunir a família? Evidentemente que a família Doce, ela está na sua casa, mas há outras ramificações em outras partes da cidade. É, na cidade é praticamente como só nós, eu e os meus irmãos, né? E tem alguma coisa assim, que nem já os... As minhas tias, que são irmãs, meus pais, todos já faleceram, né? E um mora em Santos. A maioria mora em Santos, e o Minho Ribeirão Preto. Então, antigamente era muito ratificante, ter que conseguir reunir toda a família na casa dos meus avós. Hoje já fica mais difícil, porque é mais espalhado, né? Então a gente faz uma coisa mais assim, em casa, com as minhas irmãs, então a gente faz um... Um bem bolado lá. Um bem bolado com churrasquinho. Um churrasquinho. Você gosta de vinho? O italiano tem que gostar um pouco de vinho, né? Eu gosto de um pouquinho de vinho, mas eu prefiro mais a cervejinha. A nossa geração já é mais brasiliana do que italiana, né? Já gosta mais de um churrasco, gosta de uma cerveja, coisa que os italianos parece que não conheceram ainda. Você falou da família Mingó também, extremamente italiana, né? Já foi homenageada na festa italiana, já, né? Ele, o meu sogro, o meu pai do meu sogro, todo dia tomava a taça de vinho, era sagrada. É, tá ali, são calor, frio e tomava. E do seco, né? É, eu gosto de tomar um vinhozinho no frio, mas ou seco só. E de todas as comidas italianas, qual que você mais gosta? É, a gente não pode dar uma macarronada, né? Uma macarronada. E toda aquela parte de massa de canelone, gnocchi. E uma porpeta, né? Aquele bolinho de carne moída, né? Bolinho, que é muito bom. Ou então, como é que chama? Aquela carne enrolada com ovo, bradachola. Bradachola. Bradachola, né? Eu não gostei do bolinho de saradachola, mas é isso que sim. É tradição, né? Vai bem, vai bem, vai bem. Bom, parabéns pela homenagem à sua família. Lembrando que, Geraldo, quando vai ser a reunião lá no Tírculo Italiano, no Floresta? Dia de Janeiro. Em Janeiro. Em Janeiro, as famílias que são homenageadas aqui na Difusora, vão até o Floresta. Antigo Floresta, hoje sede do Tírculo Italiano. E lá recebem o diploma, se confraternizam, uma tarde muito bacana. E vai chegar esse dia também da família Doce, que hoje foi homenageada. Parabéns, um grande abraço e saúde pra você, pra família e pra empresa também. Paulo Adilson, a gente agradece a você, no programa, ao Girola, que tem essa ideia que ele teve aí, que é muito divertido pra toda a família italiana. E estamos à disposição, tanto pra nossa família, que quem comeu um doce bem gostoso, procure a Delícias em Pedaços. Dá um dia de eu sair na Delícias em Pedaços, depois a gente manda a cultura pra você. Nós temos a nossa, a nossa, a série que faz tudo na Avenida Francisco Pereira de Castro, em 49, antigo buffet Brum, né? Que é feito tudo, tem uma loja aí no Becofino, ali ao lado do Habibes, e duas lojas no Max Shop Júliaí. E ali na esquina da Francisco Pereira de Castro tem o Marcelo, que vai ser o árbitro. Ele vai pintar a decisão do domingo do Campeonato Amador. O Marcelo é árbitro da Liga, ele foi bandeirinha no primeiro jogo, o Jamaica 3x0 contra o Grêmio e Vila Malene. E o Marcelo Domingo vai ser o árbitro, notícia dada em primeira mão ontem pelo Cobrinha, no nosso show de bola. Inclusive, eu até briguei com ele, ele quer ficar final, porque, teoricamente, ficou mais fácil essa final, né? Se tivesse empatado o jogo, ele tinha escapado dessa, eu tenho certeza. Não gosta de fumaça na cabeça, não, né? Obrigado, Pascoal, um grande abraço. Um abraço a todos vocês, né? 11h23, aqui o Itália Canto, homenageando a família Dulce também na música. Vem aí, Andrea Bocelli, Canto della Terra.